O São Paulo não ganhou o Libertadores com ele, não? Foi com o Tele que ganhou, né? Não, 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 não. É que ele cruzou. Não, foi com o quem? O Paulo Torre. Paulo Torre. Era o Leão, um totinho. Ele ainda tem que ser o Brasil. Tem que ser o Brasil. Não, o Muricy. É de filmar? É. É de filmar. Você está sendo registrado. Você está sendo filmado. Você está sendo amado. Pode fazer um gringo também. Olha só, com as luzes de Brasília. Ui, que valor chique. Depois eu quero ver as imagens. Não sei mentir. É. É aquele ali. A preocupação. Toda junto. E tem que ser sabe que vocês estão sendo filmados, né? Sorrindo, sorrindo, sorrindo. Cuidado, hein, senhores. Ele está fazendo para nós um serviço de estatísticas de conteúdo que nós estamos começando a mandar. Quem, assim, não ficar bem com ele, corre o risco de fazer estatísticas. É mais chato. E parece que na festa vai ter baile, né? Vai ter, gostou. O presente maior é a presença de todos nesse momento tão especial da minha vida, que eu compartilhar com os colegas, né? E é isso mesmo. Então, quer dizer, a gente não sabe o que dizer, vou dar um recado. Isso é parabéns para você. Então, cuidado, meu amigo, cuidado. Falação, né? Eu tenho que falar tão pouco. Já que nós entramos na sessão de falação, eu aproveito também para, depois desses voces de feliz núpcias ao Rodrigo, falar para vocês alguma coisa. E também quem quiser falar, também pode falar, né? Sim, nosso encontro aqui hoje é muito singelo, tal como o da tarde, né? Coisas improvisadas aqui também foi, sim, super improvisado, porque eu não estou tendo tempo de nada, como todos vocês, mas eu mais que vocês, tenho certeza? Claro. Então, não estou tendo tempo de nada. A gente vai agora só comer ali um carneirinho. Macrobióticos, fiquem comendo essa salsa nada, pasto e grana. Mas, assim, fala um pouquinho do que eu não falei lá, né? Porque a gente estava muito preocupado com várias coisas ali hoje. De ser rápida, porque o ministro estava saindo, de estar ali aproveitando aquela oportunidade de se ungir ela apenas para que ele não deixasse o governo e, portanto, a presidência do Conselho de Dilussação da EBC sempre bem vínculo com a EBC. uma marca da passagem dele por esse projeto, que teve a liderança dele, teve muito bem dele aí. Fizemos aquela singeleza lá e vamos fazer um singelo carneiro aqui daqui a pouco, né? Mas, então, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês todos. O ano foi muito difícil. Acho que foi um ano muito difícil. Mas, eu não sei qual que é o mais difícil. O próximo. É, mano, foi muito difícil. E, mais do que dos outros, a gente não teve nem tempo, pelo menos da minha parte, foi menos tempo ainda, não só para a vida pessoal, mas para ter existência dentro da empresa. Eu nunca tive um ano, assim, dos três da EBC, em que um dia eu disse para as meninas, assim, gente, não estou tendo tempo de dar bom dia hoje, não foi lá na Secretaria? Porque eu já estava voada, né, para compromisso. Então, foi um ano muito asfixiante, né? Muito asfixiante em todos os sentidos. Asfixia que vinha de fora, era eleitoral, muita pressão, tudo aquilo que a gente já viveu. E a asfixia de dentro, né, de todas as nossas tarefas, nossas agendas internas, problemas internos, entrando problemas internos, etc, etc, etc. Mas, nós passamos por ele, acho que, dos anos de dificuldades, é o que a gente passou melhor, né, assim, no sentido de que, né, houve tanta aposta negativa esse ano e a gente não, né, não satisfez com essas apostas negativas. Isso foi porque cada um fez o que tinha que fazer. Eu queria agradecer a todos, a todos. Como eu disse naquele texto que ninguém comentou, né, aquele texto da Intranet que não teve zero comentários, que é a prova maior de que a nossa empresa precisa mudar, porque ela não está conectada com nossos projetos. Eu coloquei um texto na Intranet, no dia dos três anos da TV Brasil, né, e falava que ela está sendo feita tanto pelo motorista que dirige o carro, como pelo que dirige a programação, ou pelo que é engenheiro, como pelo que é economista, administrativo, qualquer coisa. O senador não teve um comentário. Um. Porto Alegre só não comentou. Qualquer coisa que eu escrevo no meu blog pessoal tem muito mais comentários na Intranet, na Intranet. O que me deixou muito impressionada, de como agora a gente lá naquelas dependências, né, colar, vamos poder tentar dialogar mais, chamar as pessoas, né, com a sinergia com o projeto, não é com a gente não, mas o projeto vai continuar aqui, não é, não é, não é. Agradecer ao colar essa oportunidade que tivemos hoje de, em tempo, né, tinha mudado, ficaria muito chateada se o Franklin fosse embora. Vocês sabem, eu e o Franklin vimos de uma trajetória de juntos, né, assim, de companheiros de jornalismo, que enfrentamos uma grande adversidade por divergência e por pensamento único que se impôs na imprensa brasileira em Deus a partir de 2005. Mas a gente também, mal se fala, hoje só se trabalha, só se trabalha, só se despacha, mas eu ficaria muito frustrada se a gente não tivesse conseguido, digamos, colocar o Franklin ali, como hoje, olha, assim, sabe, dos resultados do seu trabalho, resultados físicos, materiais e tal, foi muito legal. Então, agradecer a vocês todos, os que participaram de hoje, Malu, meu gabinete, todos que a gente pôde realizar hoje aquela coisa singela, mas ela foi muito importante pra mim. acho que pra todos nós, e tenho certeza que ela tocou muito Franklin, né, agora ali tem muito trabalho, né, de todo mundo, pra termos feito aquilo e hoje tem muito trabalho. Então, assim, queria dizer obrigada e que vamos continuar e vamos ter um ano mais leve, tenho quase certeza que vamos ter um ano. a gente já fez outras, né, alguns de nós participamos de outras aqui, mas hoje, provavelmente, qualquer um de nós aqui convidaríamos a todos que estão aqui pra uma festa na sua casa. o que, algum tempo atrás, não aconteceria. Isso mostra que nós conseguimos um espírito de coesão que é fundamental pra gente fazer o trabalho que a gente tá fazendo. E que hoje nos dá condição, certamente, de saber que a gente pode, consecutivamente, como uma equipe, como uma, como uma, como uma, como pessoas que somos capazes de conviver na casa de cada um de nós, isso a gente construiu nesse período, né, e construiu, nós sabemos que foi de quem, elas foram saudáveis por esse momento de desenvolvimento. As baixas. As baixas. E, as baixas, que quinto, obrigado por tudo. Os que eu fiz são todos favoráveis àquilo que foi feito e o conteúdo tá sendo supervalorizado. Quer dizer, tenho certeza que para a voz humana a gente vai melhorar mais bem. É, então, em resumo o seguinte, é, isso até permite que a gente brigue mais, entendeu? Mas aí é de outra natureza. A briga é outra. É, é de outra natureza. Não, eu tô dizendo o seguinte, quando você forma uma equipe, você até tem mais, assim, atritos no cotidiano, mas por que você não fez isso? Por quê? Mas as pessoas estão puxando na mesma direção. E, às vezes, você tá um cutucão, olha, vamos, 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 vamos. Mas isso depende de quando as pessoas até se tratam com... Civilidades, civilidades. E tal, etc, etc, não chega, mas na verdade, mas na verdade, elas estão puxando em direções diferentes e dada avança. Nós passamos por isso, né? Quando dentro da EBC, e aí a gente fala, dentro da diretoria executiva, isso se replicava. Então, você tinha empresas puxando assim, né? Quer dizer, junta de boa e troncha, como dizia meu avô, né? Tem que juntar de boa e troncha, mas na verdade, o cara não anda. Eu fico aí e aí, tem brigas, tem divergências que são conjunturais, que são como essas nossas que tu tá anunciando aí, né? Em função de uma conjuntura lá, nós achamos que tem que ir pra um lado, tem que ir pro outro, mas nós estamos indo no mesmo rumo, né? Essas são saudáveis, essas contribuem pro projeto. Agora, tem as divergências estruturais, aquela dos caras que acham que irão sempre fazer outra coisa, né? Bom, aí não cabe, aí não comporta esse negócio. Eu acho que isso não tem que valorizar. Tu pode me xingar o quanto tu quiser, mas eu sei que tu tá, que há confiança de ti e mim, de mim em ti, em qualquer outro diretor, né? Isso vale, isso faz parte do processo de crescimento meu de qualquer outra, né? De a gente explicitar a divergência, ser franco. Não adianta nós termos uma relação harmoniosa, tranquila, mas artificial. E não tá indo na mesma direção. Muitas coisas não aparecem, a diferença não aparece. Eu prefiro que digam, que explicitem, que são contos que eu tô fazendo, que divergem, mas que, bom, vamos debater. Nós vamos dizer quem é que... Vamos seduzir um ao outro, né? Pra fazer o que nós achamos que é mais correto. Isso, muito bom. Assim, é tudo muito construído, mas eu acho que a gente tem ainda muito o que avançar no jornalismo, no jornal. Tá falando com o Rogério pra gente discutir mais a questão do jornal, ver como a gente pode melhorar. Então, assim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Aplausos Aplausos